Bem-vindos ao mundo dos sonhos de Juigido. Hoje eu, Alalanabá, desvendarei os mistérios dos sonhos. Sejam todos muito bem-vindos à sala muito bem-iluminada do Tio Ito Kito. Eu sou Alalanabá, também conhecido como Tio Ito Kito. E eu sou o Guido. E por favor, não fique fazendo sua volta até o fim do episódio. Tá, eu vou tirar. Tá bom. Deixa eu descaracterizar aqui. Tio Ito, informe para a nossa audiência qual é o tema de hoje. O tema de hoje é sonhos e qual a importância deles na nossa vida. Mas não é sonho. Ah, e o meu sonho é ser um astro do cinema. O meu sonho é ser o maior piloto de fuga que a cidade já viu. Na verdade, é sonho, sonho. De dormir. Isso. Tá que bom, porque eu tava pensando que era sonho de dormir. E se fosse outro, eu ia estar com a cabeça em outro lugar aqui. Não, é sonho de dormir, sonho de dormir bem. Ótimo. Porque... Isso aqui não tá dando certo. Ah, deixa eu queimar que isso aqui é o de dinheiro. Deixa eu queimar. E o de views. Tem que queimar o de views. Ou tá mais longe. Eu não tenho o de views. Legal, porque eu tava com a rendite. Vai. Tá. Eu, em 2016, eu participei de um quarto, né? Sim. Trabalhei com um quarto, trabalhando na área coletiva com os guris, fazendo vídeos pra YouTube, Instagram e tal. E eu tava me divertindo muito. Porque, né, é uma coisa que a gente curte fazer. É, que a gente curte muito fazer e era quase que uma realização de um sonho, assim. Tava trabalhando com eles. Só que... Eu acabei... Deixa eu ver se é uma coisa. Tá. Achei que o microfone tava desligado. Aí tudo aquilo que eu fiz no começo, tá ligado? Ficou só um... Exato. Só que eu queria... Aquilo não tava condizente com o meu propósito, né? A gente faz isso aqui hoje porque a gente gosta de extravasar a nossa criatividade, a nossa imaginação. E a gente precisava dessa válvula de escape, eu e o Guido. Mas... E conversar também. E conversar também. Mas... Eu percebi que aquilo lá não era o que eu queria fazer da vida. Né? Então, ali que isso começou a surgir a escola de cachorros criativos, começou a surgir um monte de coisa. Mas fica aquele sentimento, né? Quando tu sai fora. E eu sou uma pessoa muito nostálgica. Eu... Sabe? Quando eu tô quietinho, assim, fazendo nada, eu fico pensando, ah, mas aquele tempo era bom. Aquilo lá que aconteceu foi muito legal, aquelas pessoas que eu conheci e tal. E... Ter saído do... Da nóia coletiva ali foi um... Foi harsh pra mim, assim. Doeu um coraçãozinho. Doeu um coraçãozinho, assim, ter que largar aquilo. E... Mas como dizia o... Como diria o chorão, né? Cada escolha uma renúncia. Isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. Daí... Grande isso que eu fiz. E daí sempre que eu passava lá no nosso estúdio, sempre que eu passava, era na... Na antiga... Na antiga... Coletivo Labs, no estúdio fotográfico deles, né? Sempre que eu passava lá, eu... Olhava, ficava olhando. Porque eu parava ali na cidade das 18, eu ficava olhando, assim, bah... É, tipo, dava aquela dorzinha, sabe? Uma vontade de chorar, assim, pô. Era muito legal. É porque era muito legal, né? Sim. Tu foi lá algumas vezes, viu? Que era um ambiente completamente absurdo, assim. E daí, bah... Toda vez que eu passava lá, eu olhava e pensava, eu quero voltar, eu quero, né? Isso tinha que rolar de novo, eu quero voltar no tempo, viver aquilo lá de novo. Só que aquilo tava... Isso tava começando a me fazer mal. Sabe? Tipo, quando é muito nostálgico, tu começa... Tu fica pensando muito, bah, aquilo era muito bom. E eu começava a pensar que não era nem perto do que eu tava fazendo naquele momento, que era esse ser. E aquilo lá começou a interferir negativamente no meu trabalho, assim, de eu ir pra esse... E tu não querer tá onde tu tava, porque tu ficava pensando, puta, eu podia tá de novo... Isso, eu podia viver aquilo de novo, sabe? É só juntar as pessoas, é fácil juntar essa galera. E começou a interferir negativamente, assim. E daí, puta merda, né, cara? O que que eu faço? Sabe? Tu conversa com as pessoas e as pessoas não te entendem. Sabe? A pessoa não consegue... A pessoa vai te dar uma... Tu vai conversar com ela, ela vai... Mas ela não vai entender o sentimento que te liga àquilo. Isso, e ela vai querer te dar um... Uma dica do que fazer, mas... Se ela não entende o que tu tá passando, a dica dela, o conselho dela não vai valer de nada. Entendeu? Porque ela vai te dar um conselho baseado no que ela tá vivendo naquele momento. E ninguém sabia... Tipo, ninguém solucionava esse meu problema, sabe? E daí um dia eu fui dormir, assim, tava... Bah, tinha recém passado na... Por ali era um... Um domingo, assim, acho que era. Tinha passado ali que tinha... Tava tendo um evento dos gurias ali perto. E ficou aquele sentimento, sabe? Daí eu via a galera, tava lá perto e tal. Eu vim pra casa, meio borocochou, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. E era início da ICC, né? Então tava aquele turbilhão de coisa acontecendo. Estabilizar... Tem que estabilizar a empresa. E daí... Dormi. E quando eu acorde... E daí eu não sou muito louco. Tipo, eu acordei no meio da noite, assim, tipo... Sabe? É, vendo o universo passando na frente dos meus olhos. E daí... Só que esse sonho foi muito vira-chave, sabe? Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma mochila. Que ela é muito grande. Que ela é uma mochila que eu usava no CETEC single, sabe? Ela é muito, muito grande. E... Eu sonhei que eu tava indo pro estúdio. Só que a gente não tava mais lá. Né? A gente tava fazendo uma mudança pra ir pro... Pro TME, né? Que é onde tá o coletivo hoje. E tinha faltado umas coisas e eu me encarreguei de levar. Falei, não galera, deixa que eu levo, né? E eu fui buscar essas coisas. Quando eu cheguei lá, tava aberto o portão. A grade, né? E conforme eu ia chegando perto, o portão ia fechando. Quando eu chegava no portão, o portão fechava. E eu ia falar, puta merda, né, cara? Como é que eu vou entrar nessa porra? E... Eu preciso ir lá pegar as coisas que tão lá, né? E daí eu abri a grade, né? Arrumbei a grade. E passei tipo tri apertado, assim, né? Me cortei tudo e tal. E daí eu ia até o estúdio. E quando eu chegava lá, tava tudo vazio. E tinha só essa minha mochila. Lá no meio. E... Daí eu, pá, mas tá tudo vazio aqui, né? Já levaram tudo, não me avisaram. Acho que é por isso que fechou o portão. Mas tem a minha mochila, eu vou levar a minha mochila. Aí, eu peguei, eu fui abrir a mochila pra ver o que tinha dentro. E tinha um monte de cacareco do estúdio, sabe? Daquele momento, assim, Totens, né? Então tinha lá, eu lembro que tinha o... Como é que era o nome? O... Como é que era o nome? O Gomes. Que era o cinzeiro, era o Gomes, né? Que era uma latinha de Gomes da Costa. Era o Gomes. O Gomes. Tinha os cacanibs do judeu. Que era uma latinha de... De... Semente de cacau. Que era o... Cocoa Nibs. E ele lia a cacanibs. Cacanibs. Então era a cacanibs dele. Tinha... A gente ia ver com outra coisa. Cacanibs. Também. Ah, tá. E daí... Tinha várias coisas. Tinha o caderninho do Eric. Bah, tinha vários negócios legal. Mas colagem da Chaves. E eu... Bah, né? Fiquei tão feliz olhando aquilo lá. Memórias, assim, sabe? Uns mementos, assim. Aí eu pegava, fechava a mochila, botei nas costas. Ah, isso aqui que eu tenho que levar, né? Eu não coloquei isso aqui dentro. E eu ia pra fora. E quando eu ia passar pela grade onde eu arrombei. Eu não conseguia puxar mais ela. Eu precisava abrir mais. Porque eu tava com a mochila. E eu não conseguia passar. Com a mochila nas costas. E... Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ficava trancado. Lá dentro com a mochila. Ou eu deixava a mochila e eu conseguia sair. E daí, obviamente, eu fiz a escolha. Eu tive que deixar a mochila e sair. Então, tipo, tudo... Todas essas lembranças ficaram no estúdio. E eu saí, finalmente. Tipo, todo cortado, arranhado, destruído. Mas saí. Sabe? Tipo, roupa rasgada e tal. E no que eu acordei, eu sempre assim... Meu... É isso, entendeu? Aquilo que passou foi muito legal. Mas tem que ficar lá naquele momento. Eu não posso trazer pra... Não posso trazer comigo. Aquilo vai ficar marcado nesses meus arranhões. Sabe? Mas... Tem que deixar. Tem que deixar. Tem que deixar pra trás pra poder seguir em frente. E aquilo pra mim foi tipo... Sabe? Que harsh. Ter acordado no meio da noite suado. Mas no outro dia eu fui trabalhar muito leve, sabe? Tipo, novo. Sim. Porque essa mensagem foi bem óbvia, né? Sim. Tipo assim, é tu dizendo pra ti mesmo que tu tem que deixar a coisa morrer, entendeu? E leva o aprendizado, leva cicatrizes, mas deixa o que aconteceu, aconteceu. E daí pra frente é outra coisa. Tem que deixar morrer, né? Essa mensagem era bem óbvia. Agora, comigo? Esse tipo de coisa não acontece, assim. É tipo assim, ó. Porque o cérebro não é muito legal contigo. Não, não. Porque os meus sonhos não fazem... Nenhum deles até hoje fez sentido. Sabe? É sempre assim, eu tô descendo de tobogano no morro de grama aqui da Ux. E daí eu termino, eu tô na praia. E quando eu levanto, eu tô dentro de um shopping. E daí, sabe? É tudo assim, umas coisas completamente desconexas, assim. Que não tem nada a ver com nada nunca, sabe? E eu não consigo extrair mensagens disso, assim. Eu acordo e me perguntando, puta, eu tive um sonho muito doido. E é sempre assim. Porra, eu sonhei que eu tava na praia. O que isso quer dizer? É, não, cara. E não é assim, eu tô na praia. E tá todo mundo bem, feliz da vida, pá. E daí eu viro a casa, eu viro pro lado, eu entro dentro da casa. E é outra casa, em outro lugar. E daí eu entro num carro, é outro carro que não é meu carro, mas eu sei que é meu carro. E daí eu ando, e daí eu chego num outro lugar que não tem nada a ver também. Eu tô no meio do mato, acampando. De repente eu abro a porta da barraca, eu tô dentro do, sei lá, do sótão de casa. Do quiosque da Ux. É basicamente, eu acho que alguém, alguma coisa dentro de mim, dizendo assim, Rodrigo, tu precisa inventar o teletransporte. Porque não pode ter outro sentido, cara. O sentido é óbvio. Eu tenho que fazer uma... Eu preciso... Eu preciso revolucionar o... Larga a arquitetura, vai fazer ciências aplicadas, física, sei lá. E vem no teletransporte, porque é só o que explica os meus sonhos, tá ligado? Não tem, não tem, mas enquanto tu contava o teu, eu fiquei lembrando de um ensinamento de uma pessoa muito famosa, acho que é uma das pessoas mais famosas do mundo, que se chama Jesus Cristo. Pô, esse cara aí é uma história, né? E sobre o mito de morrer e reencarnar, não, como é que é? Ele voltou o terceiro dia. Ah, ele reviveu. Ele reviveu. Os zombidistas e tal. Isso é uma metáfora. Ah, é? Sim. É aquela coisa, tu precisa... Pra tu se tornar uma pessoa melhor, tu tem que deixar o teu eu do passado morrer. Entendeu? Pra tu crescer e ficar melhor e se desenvolver, tu tem que se desapegar das coisas. Tu tem que, assim, eu passei por essa fase, essa fase morreu, morreu, assim, no sentido literal, morreu. E a partir daqui eu guardo a lembrança, eu guardo a experiência daquela pessoa que morreu e agora eu sou... Jesus Cristo. Jesus Cristo. Superstar. Não. Agora tu é Jesus Cristo Superstar. Tcharam! Não, mas a ideia é essa, assim, tipo, a mensagem, tipo assim, ó, morre e volta e renasce melhor, sabe? Até da Fênix e tal, sabe? De tu deixar as coisas... Mais forte, mais veloz, mais impactante. Yeah! Daí fica bem fundo. Radical! Tcharam! Não, mas é mais ou menos isso, sabe? Essas coisas de... E são várias coisas na história da humanidade que passam essa mensagem, assim, sabe? E eu não sei se essas coisas que viram lendas e viram mitos não surgiram a partir de um sonho parecido com esse teu, que a pessoa foi lá e escreveu isso ou contou pra alguém e isso foi passando do sonho que a pessoa teve, de uma explicação de alguma coisa que não entendeu, sabe? Porque os sonhos, eu acho, não os meus, mas das pessoas normais, que os sonhos eles te preparam pra coisas que tu nunca... que não aconteceram ainda, tipo, ah, eu tô com algum medo, entendeu? Então eu vou sonhar com esse medo pra quando eu me encarar com ele de verdade eu já ter uma... Uma experiência breve. Uma experiência breve, pra tu não tá enfrentando o breu pela primeira vez, sabe? Porque isso é uma das coisas que mais assustam o ser humano, é isso. É tu enfrentar alguma coisa que tu nunca... Sim, é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido, é a história do rei leão, sabe? Ah, tu não pode ir lá porque lá ninguém sabe, lá nas caveiras do elefante lá, sabe? Não pode ir lá porque lá a gente não sabe o que que tem, sabe? Daí tu vai lá e tu atravessa esse medo e volta uma pessoa melhor, sabe? Então os sonhos tem muito disso, é tipo... Eu não sou psicólogo, eu não estudei isso, mas é tipo... Tu acredita que é isso? Porque pra mim, quando o sonho não é nada a ver, é sempre um pesadelo de alguma coisa que eu sei que tá me incomodando, sabe? Ah, vou conversar com alguém, eu vou ter que resolver algum problema, vou ter que me botar em algum lugar que eu nunca me botei antes, sabe? E daí eu sonho com isso. E é sempre absurdo, assim, é tipo... É o pior cenário possível, sabe? Eu sonho com o pior cenário. Puta, vai dar a maior merda do mundo. E eu acordo assim, pensando... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí quando chega na hora, e acontece de verdade, é sempre muito menos do que aquilo que eu tava sonhando, sabe? Então dá um puta de um alívio, sabe? Eu chego sempre meio super pesado, assim, porque aquilo... Aquilo impacta o cara, né? Tipo, tu se vê fracassando, tu se vê errando muito feio, falando merda que não é pra falar. E quando tu chega na hora, não é nada daquilo, e tu já tava preparado pro absurdo. Então, tá, deu um errinho ao outro, mas nada é comparado àquilo que tu tava esperando. Sabe? Então eu acho que essa parte do pesadelo, eu acho ela muito mais... Eu acho muito relevante, assim, né? Na saúde mental, assim, sabe? Tu tem uns pesadelos fodidos, às vezes, sabe? É, eu não costumo sonhar e ter pesadelo. Assim, eu sou livre desse... desses pequenos presságios, né? Eu não sei porquê. Não, eu tenho pouco, não é sempre o que acontece. É, aí eu fui pesquisei sobre, né? Por que que eu não tenho sonhos? Ah, eu sou de sonhada. O que significa quando cair meus dentes? Ah, quer dizer que tu vai ganhar dinheiro, ah! Mas... Eu não tenho sonhos, eu não sonho, não costumo sonhar. Só que daí eu fui pesquisar sobre e não é que a pessoa não sonha, né? Você só não lembra? Eu só não lembra, porque teu cérebro tá trabalhando, trabalha muito. Mas, algumas coisas eu lembro, tipo, esses impactantes, assim, eu lembro, sabe? Eu não sei se é porque se misturam as minhas sonhos com a minha vida, assim, tipo, sabe? Sim. Porque às vezes eu tenho umas bloqueadas aí, bah, eu já fiz isso, cara. Sabe? Não, 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 não os déjà vu, mas tipo, eu tenho certeza que eu já fiz isso aqui. Onde é que tá? Por que que eu não tô achando esse arquivo, sabe? Sim, 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 sim. Tu fez isso dormindo. É, exatamente. Ah, direto eu sonho que eu tô trabalhando, a noite inteira trabalhando, entendeu? Tipo, é como se eu tivesse num dia da marmota, tá ligado? Eu trabalho o dia inteiro, eu durmo e continuo trabalhando, eu acordo e vou trabalhar de novo, sabe? E eu não tenho essas vivências soníferas. É simplesmente assim, tipo, eu lembro um que outro, eu lembro de um muito vivido de quando eu era criança, que eu sonhei várias vezes a mesma coisa, que era um cara, que era uma sombra, que ele chegava pra uma menininha, a menininha dizia oi e ele dava um tiro nela, tá ligado? Eu sonhei esse, tipo, night over night over night e, tipo, hoje me marcou, tá ligado? Só que é esse e a mochila, eu não sei mais o outro sonho. Eu tive um sonho que me marcou pra caralho e eu tive ele pelo menos umas quatro ou cinco noites direto, assim, sabe? Eu sonhava que aqui na frente de casa tem o bigode, que é um vizinho nosso e ele tinha uma casinha de madeira super simples, assim, agora ele construiu a nova e tal, mas a casinha nova dele, a casinha antiga dele, sempre que a gente ia visitar o bigode, tinha o quarto dele lá no fundo, sabe? E era um quartinho super pequeno, só que ele tava sempre escuro e tinha uma cortina na frente, tinha uma porta, era uma cortina, e a janelinha, mas só que assim, ó, isso tudo foi antes de a gente entrar lá dentro, porque eu não sabia como é que era, e eu sonhava que eu entrava na casa do bigode, eu atravessava a salinha, eu passava pela outra sala e abria a cortina, no que eu abria a cortina era tudo preto, eu entrava lá dentro e a porta atrás fechava, e outra na frente abria, e era tipo assim, no que fechou essa porta aqui clareou, né? E deu, ah, legal, que quarto massa, ou tem outra porta ali, e deu, eu ia entrando, e eu entrava mais uma, e no que eu entrava naquela, a de trás fechava, fechava, mas tipo, trancada, assim, fechava, trancava, e isso desaparecia, e abria a outra na frente, e cada uma dessas que eu ia entrando, ó, chega até me arrepiar, cara, olha, 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 é sério, cada uma dessas que eu ia entrando ia ficando cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, e eu pensando, gente, eu preciso voltar pra casa? Eu não consigo voltar pra casa, sabe? E eu ia indo, ia indo, ia indo, cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro, e eu cada vez mais desesperado, e eu abri a última porta e fechei, e tava um breu, não dava pra ver nada, e daí eu tava, tipo, dentro da salinha, sabe? E daí, eu fui tateando, assim, e eu abri a porta, e no que eu saí, eu tava de volta fora, sabe? E eu não sei até hoje o que isso significa, mas eu imagino que seja, assim, tipo, vai até o fim, sabe? Desvenda teus medos, eu não sei. Mas aquilo me cagou de uma maneira, velho. Tipo, hoje em dia, tentando refletir, mas na época, velho, eu falei, eu não quero entrar naquele quarto, é nunca. Ô, Guido, vamos lá, eu quero te mostrar um negócio. Não, obrigado. Não! Mas, é, isso é um negócio interessante, né? Porque, pra ti, os sonhos que mais te marcaram, foi, tipo, muitos pesadelos, né? Tipo, sonhos... Não, eu tive muitos sonhos a fuder, eu só tô dizendo que eu tô lembrando agora. Mas, tipo, os que te marcaram, assim. Sim, os que me marcaram foi... E, pra mim, o que me marcou é um negócio, foi, tipo, superação, tá ligado? E tu falou sobre o dia da marmota, né? Só fazer, abrindo um parênteses aqui. Eu tenho muito medo do dia da marmota. Eu não quero que eu passe por isso, entendeu? Porque eu tenho muito medo de viver sempre a mesma coisa. Eu não sei o que eu faria. Tá ligado? Acho que, quando eu percebesse, assim, nas primeiras vezes que eu tava vivendo sempre o meu dia, eu ia fazer muita merda. Tipo, tá, eu vou ver de novo. Amanhã. Uma hora vai encher o saco, gente. É, é tipo jogar um videogame com os códigos ativados. É. Mas e se no dia da marmota tu pegar um avião? É, tipo, não dormir. Será que tu sai daí? Hum, vamos escrever um livro sobre isso. Agora, falando em dia da marmota, eu lembro de um... Nossa, uma tangente é fodida. Mas tem a ver com o sonho também, porque era o sonho... Na verdade, não tem a ver com o sonho, tem a ver com o inferno. Ah? É. Um pesadelo, né, então. Ah, não sei se tu lembra que tinha aquela série chamada Angel, que passava na Fox. Nossa, gostava demais a série. E teve um episódio que, aquilo pra mim, é a definição perfeita de inferno. O cara vive num desses subúrbios americanos, onde todas as casinhas são iguais, sabe? E todo dia era o dia da marmota. Café da manhã de propaganda de margarina, né? Ah, tá tudo perfeito, a minha esposa... E o personagem principal, que era o vampiro lá, era o... Como era o nome? O... Spike. O Spike. Era o Spike. E, tipo, ele tava todo mundo feliz, e ele com a cara de que tava muito tenso. Ele tava o tempo inteiro, tipo assim, ó. Sabe? Tipo, como se ele tivesse ansioso, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Né? Tava perfeito demais. Tava perfeito demais. E daí... Não, não, não é que tava perfeito demais. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, sabe? Tipo, ansiedade, assim. Tu sabe que alguma coisa vai dar merda em algum momento, né? E daí ele saiu lá pra fora. Oi, vizinho! Todo mundo saindo ao mesmo tempo da casa, pegando o jornal ao mesmo tempo, olhando-se, olhando-se, se cumprimentando ao mesmo tempo, cortando a grama ao mesmo tempo, indo pra casa e comendo ao mesmo tempo. E daí a mulher falava assim... Amor, desce lá no porão e pega não sei o que pra mim. Ele... No porão? Desce lá no porão. Tô desce no porão, então. E ele desceu lá no porão e tinha, tipo, o maior demônio do mundo que ficava sodomizando ele. E daí quando ele morria, ele acordava de novo na sala. Puta merda. E todo dia a mesma coisa e ele era sodomizado por um... Por um... Beuzebú. Por um Beuzebú no porão de casa, assim, todo dia. Cara, que fudido. E sempre o mesmo dia, sabe? Sempre o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia. Isso aí pra tu perder a razão e enlouquecer. Ah, sim. Porque... Sonhos ou eles... Ou eles resolvem a tua vida, ou eles te deixam louco. Não te deixar louco de viver essa mesma coisa, mas te deixar louco de ficar pensando o que que isso quer dizer. Também. Porque, né, se tu sonha com uma coisa que não tem nada a ver, que não quer dizer absolutamente nada, é só teu cérebro juntando referências, tu fica louco. Você não tem que ficar tentando buscar... E outra, essa coisa do dia da marmota, eu acho que não tem condições de desistir, porque, né, é o mundo real. Mas a noite da marmota, com certeza. De tu sonhar, tipo, meses a mesma coisa. Como se fosse uma noite da marmota, entendeu? Que era esse sonho que eu tinha mandado a criança. É, e teve um amigo meu que ele me relatou isso aí. Ele sonhava toda noite que ele tava sendo perseguido por um cachorro e ele corria a noite inteira sendo perseguido por esse cachorro. Sabe? Ele era um... Ele tava correndo numa noite, numa estrada, era uma noite onde não tinha nada à esquerda, nada à direita, só uma estrada infinita pra frente e o cachorro vindo atrás. E ele tentava correr e não conseguia, tentava correr e não conseguia, tentava correr e não conseguia. E ele acordava. No dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. Isso por um mês, dois meses. Que horror! Sabe? Então, a noite da marmota existe, gente. Chama o mundo dos pesadelos. É, galera. Então, assim, ó. Sonhem. Porque os sonhos querem te dizer alguma coisa. E um dia vocês vão dormir e não sonhar. Que pesado. Se inscreve no canal, deixa teu like aí, conta pra nós o teu sonho aí embaixo, qual foi o sonho mais doido que tu teve. E o que que ele significou. Se é que significou alguma coisa. É, né. Ativa o sininho e eu queria deixar claro que eu estou usando um Caroline Zanetti oficial. Original, na real. Muito obrigado, Carolza. Eu sei que tu não faz mais essas peças. Mas, tá aí, né. Eu queria dizer que eu estou vestindo uma camisa cinza sem nada. Obrigado aí, capitalismo. Até a próxima. Capitalismo padronizado. É tudo padrão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.